Será que você é uma das pessoas que fala que tem constantemente pesadelos? Ou quando chega a noite tem pensamentos muito negativos? Às vezes bate uma tristeza? O que é isso? Pessoas que às vezes podem dormir a noite toda e quando elas acordam, elas se sentem completamente esgotadas, como se não tivessem dormindo. O que está acontecendo? Existe algo no período da noite que você precisa conhecer e aprender a neutralizar isso. Eu quero te trazer uma fonte mística muito importante. Um dos maiores cabalistas, ele diz que Deus dentro da sua sabedoria superior, ele ordenou que na noite há o comando de forças de impureza que o próprio Deus criou e elas têm a permissão à noite de atuar muito mais forte do que durante o dia. Uma outra prova que a noite é um tempo de impureza, de forças negativas, às vezes de energias muito pesadas, a gente vê num costume que ele é milenar. Esse costume milenar diz para você fazer o seguinte, ao acordar, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar as mãos alternadamente três vezes. Por quê? Porque está escrito que à noite, quando a nossa alma não está completamente no nosso corpo, então há um período maior onde a impureza toma parte do nosso corpo. Se não há a luz da alma, então alguma coisa tem que preencher o corpo. Não é que a alma sai completamente, senão uma pessoa iria morrer, mas a luz da alma não está preenchendo ela completamente. Então forças de impureza, elas entram dentro do corpo, é uma espécie de morte. E é tão interessante isso, porque a gente vê que quando a pessoa está dormindo, ela está tendo uma pequena experiência de morte. A gente vê que muitas vezes a gente quase não se mexe, a gente não está em plena consciência. Então por isso é chamado de um sessenta avos da morte. E o que acontece é que quando a pessoa desperta e a alma dela volta completamente para o seu corpo, Então essas forças de impureza são expulsas, mas elas permanecem nas extremidades dos dedos. E por esse motivo é que é feito essa ablução das mãos alternadamente três vezes. Nós estamos vendo aqui claramente que o período da noite é um período mais complicado se a gente fala a níveis espirituais. Ele é um período onde há forças de impureza. Em muitas culturas se fala sobre energias negativas, maus espíritos e assim por diante. Na Kabbalah, isso aparece com o nome de Mazikim. Mazikim seriam anjos, espécie de demônios. E aqui eu preciso que você preste muita atenção. Criados por Deus. Os demônios, a gente tem um vídeo no canal muito bom sobre isso. Eles têm uma força de atuação através da impureza. E eles têm o objetivo de tentar seduzir o ser humano. A fazer o mal a nível espiritual, mas também a nível físico. Ou seja, a pessoa acaba se prejudicando. Porque da mesma forma que quando uma pessoa faz um pecado, quem sai prejudicado não é o Criador. É a própria pessoa que se prejudicou. Então, da mesma forma, quando ela faz algo errado a nível físico. Ela sabe que ela está fazendo mal, está causando um dano a ela. Então, ela está sendo prejudicada. E dentro dessas forças que levam a pessoa a querer pecar, Então, existem essas forças chamadas de mazikim. Que a tradução literal seriam aqueles que vão te causar danos, prejuízos. Isso significa mazika. Alguém que quer te ferir. Os mazikim, eles têm essa força. E essa força, ela fica mais forte de noite. Nós sabemos que tudo que há no mundo espiritual, existe uma correlação no mundo material. Então, da mesma forma que diz a Kabbalah para a gente, que quando Deus, ele começa a criação. Então, ele cria uma luz chamada de luz infinita. E você vê que a metáfora utiliza a luz. Para a gente, nós seres humanos, a gente até pensa, quando é dia, quando está tudo iluminado, até psicologicamente isso influencia a gente. Os psicólogos já falam sobre isso. Que isso faz com a pessoa ter muito mais chance de ela estar de bom humor, está mais para cima, com mais disposição. E quando há a noite. Então, lembra a gente um pouquinho de trevas, de medo, de ansiedades e assim por diante. Então, da mesma forma que Deus, quando ele cria o mundo, ele cria, ele fala que tem o dia e tem a noite. Existe a força espiritual que Deus criou nesse momento. A força espiritual do dia e a força espiritual da noite. Veja que nos salmos está escrito que eu vou cantar para Deus, eu vou louvar para Deus pela manhã, as bondades que ele me faz. Mas à noite, a minha fé. Porque à noite, o que eu mais vou precisar é da fé que eu tenho em Deus. E daqui a pouco você vai entender isso muito melhor. Então, o que acontece na prática? É que quanto mais a noite vai avançando e chega o momento que a pessoa vai dormir, a gente acabou de falar que esses anjos Mazikima, eles têm muito mais liberdade, intensidade de atuação. Mas significa que o ser humano, ele vai ter um contato com a morte. À noite também significa a morte. Mas o que significa isso? Que as pessoas vão morrer à noite? Tem pessoas que morrem de dia. A gente está falando daqui do conceito de morte ligado ao conceito de impureza, de energias negativas. E essas energias negativas, elas entram no ser humano em vários aspectos. Não é à toa que você vê crianças que elas têm uma sensibilidade de almas muito maiores, muitas vezes com medo da escuridão ou da noite. Muitas pessoas, como eu falei anteriormente, elas sentem uma ansiedade muito maior nesse momento, sentem mais tristeza. Muitas pessoas passam por pesadelos que perturbam o sono dela a ponto de que ela sente que ela não descansou nada durante a noite. É curioso que o ser humano foi feito para dormir durante a noite e essas pessoas, elas não conseguem, às vezes elas precisam compensar durante o dia, quando ela se sente mais segura. Então, a noite traz esse sentimento de insegurança. O que está acontecendo? A gente explicou. Existem forças de impureza. E o que o ser humano pode fazer para neutralizar isso? Como é que a gente pode dominar esses demônios, ser mais fortes do que ele? Então, preste atenção, porque eu vou te dar aqui duas fórmulas muito importantes. A primeira fórmula que eu quero falar para você é o seguinte. O rei Salomão diz para a gente em Eclesiastes Cuide para que as suas vestes estejam sempre alvas. Para que elas estejam sempre limpas e brancas. O que significa isso? O rei Salomão está preocupado da forma como a gente se veste? Não, ele está falando da nossa alma. A sua alma tem que estar sempre pura e limpa dos pecados. Então, por isso, ele quer que você, antes de dormir, pense naquilo que você fez durante o dia. Isso se chama Resbon Nefes. Fazer as contas da sua alma. Os meus atos desse dia foram bons. Eu fiz alguma coisa errada. Eu preciso me arrepender de alguma coisa. É claro que eu também vou pensar nas coisas positivas. Mas, se teve algo negativo, eu vou agora tentar me arrepender e pedir o perdão de Deus. Por quê? Porque, na continuação, a gente sabe que está escrito no livro de Salmos 31. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Quando é que isso acontece? Eu deixo a minha alma nas suas mãos? Quando? Na hora de dormir. Nesse momento, a nossa alma, ela sobe para o julgamento divino. Então, eu estou deixando, eu estou botando minha fé. Agora, o que acontece com a alma? Ela é julgada nesse momento. Então, se eu fiz o meu Resbon Nefes, eu fiz essas contas espirituais. Então, essa é a primeira proteção que eu tenho contra os Mazikim. Por quê? Porque eles vão atacar exatamente, espiritualmente, onde a pessoa pecou. E vão falar lá em cima, olha só. Olha o que essa pessoa fez hoje. Se ela não se arrependeu, se ela não voltou atrás, então isso permanece grudado na alma dela. Então, ela tem muito mais força. Por outro lado, se eu vou colocar minha mão em Deus, a gente tem uma técnica milenar que ela é impressionante, que realmente faz com que nenhum demônio possa atuar na nossa vida. Nós temos uma técnica milenar, mais de 3 mil anos, que faz com que nenhum demônio possa atuar na sua vida, mesmo à noite, quando ele tem essa liberdade e essa força de impureza para atuar. E o que é isso? Eu já vou te falar. Está escrito no Talmud. Que a pessoa que antes de dormir recita o versículo Shema Israel, escuta Israel, ele consegue neutralizar o demônio. Mas será que isso aqui é um amuleto? É uma forma assim de falar palavras mágicas? E aí eu consigo ser muito forte espiritualmente? Você já vai perceber que não. Mas antes eu quero que você entenda o que, como isso funciona e depois eu vou te ensinar como fazer o Shema Israel. O tratado talmúdico de Brachot, ele traz que toda pessoa que faz o Shema Israel, escuta Israel, na hora que ele vai dormir, quando ele está na cama dele, é como se ele tivesse uma espada de dois gumes na sua mão. E como se não bastasse, o que está escrito? Todos os maziquim, os demônios, se afastam dele. Que história é essa dessa espada de dois gumes? A palavra espada em hebraico se chama Romar. A numerologia dela é 248. A leitura desse versículo, que na verdade você entendeu que agora que não é somente um versículo, são três parágrafos da Bíblia. Tem exatamente 248 letras. Em outras palavras, quando você recita, proclama a sua fé única em Deus. Você na verdade está se protegendo espiritualmente. Você criou uma espada. E uma espada tão forte de dois gumes, que os anjos maus, esses demônios, se afastam de vocês. O Zohar diz que quando a pessoa pronuncia isso, ela mata no momento 125 mil demônios que estariam do lado dela. Então é algo imprescindível. E mais, quando você faz isso, o que significa na prática? Significa que esses medos, essa tristeza, as energias negativas, pensamentos que te perturbam, que te levam para baixo, você tem a capacidade espiritual de retirá-los. Porque nós sabemos a origem. Você agora está protegido. Como é que funciona isso? O versículo está em Deuteronômio. Ele fala, escute Israel. O Eterno é nosso Deus. O Eterno é um. Aqui, o que a pessoa está fazendo? E ela está proclamando com toda a sua força. Ela está falando, Deus, eu acredito completamente em você. Eu sei que você está aqui. E mais, não tem outro Deus. É só um. Você é indivisível. Você é um e controla tudo. Inclusive, os anjos maus que você criou. Deus, eu sou do seu time. Eu estou junto com você. Quando a pessoa começa a fazer isso, então, esses demônios, eles não têm mais como atuar. Porque as forças deles vêm exatamente dos nossos pecados, da nossa falta de fé. Quando a pessoa está do lado de Deus, ela está se colocando sob a proteção de Deus, como eu te mostrei no livro de Salmos, então, eles não têm o que fazer. Eles não têm força para fazer nada. E por isso diz o Talmud, que esses anjos maus, eles fogem. Eles não querem estar perto da pessoa, porque eles não têm o que fazer lá. Não têm força de atuação contra o seu próprio Criador. Então, isso faz, na prática, que a bondade que você recebe, o benefício não é somente espiritual, é também emocional, é mental e é físico. Você consegue dormir direito, você consegue neutralizar esses maus pensamentos, você consegue tirar dentro de você essas energias negativas. Mas, como eu falei, não como um amuleto. Porque aqui você não está simplesmente pronunciando palavras mágicas. Você está falando, Deus, eu estou contigo e eu quero continuar a estar contigo. Isso significa que você se juntou à corrente da vida eterna. É isso que está acontecendo. Você se juntou a algo muito mais forte do que existe em todo esse mundo. Você está junto de Deus. Como se faz o Shmai Israel da forma correta? Você está perguntando para uma de vocês. Eu acabo de falar um versículo que tem algumas palavras e você falou 248 palavras. Como é que é feito isso? Então, o Shmai Israel ele é feito de três parágrafos em diferentes partes da Bíblia. A primeira parte está no Deuteronômio no capítulo 6 e vai do versículo 4 até o versículo 9. Eu tenho que fazer aqui uma ressalva. Logo depois que você pronuncia escuta Israel o eterno é nosso Deus o eterno é um existe mais uma frase que nós acrescentamos que é um grande segredo que ela diz assim bendito seja o nome do seu honrado reinado por toda a eternidade. É claro que a gente está falando do reinado de Deus e aí a gente segue com a leitura. Então, depois disso a gente tem no Deuteronômio 11 versículo 13 ao 21 e finalmente no livro de Números nós temos no capítulo 15 dos versículos 37 e 41. Agora eu quero te contar uma coisa muito especial realmente um segredo. Existem anjos, na verdade demônios específicos da hora da noite. A gente sabe que Deus criou anjos e demônios os demônios conhecidos como Shedim eles são seres espirituais que eles têm missões de fazer as pessoas ficarem em provas colocar muitos desafios espirituais e muitas vezes as pessoas acabam caindo. Mas no período da noite existe uma permissão de determinados demônios atuarem com muito mais forças. E um desses demônios está associado à figura da Lilith. A gente tem um excelente vídeo no canal onde a gente trata sobre esse personagem místico muito importante. Mas fato é que Lilith é considerada como um demônio que ela está associado a vários tipos de pecados sexuais. A pensamentos errados. Pensamentos que podem levar as pessoas a fazerem atos errados. A ideia da polução noturna. A ter sonhos com pensamentos não com a sua esposa não com seu marido e assim por diante. Não é à toa que a gente vê muitas pessoas passando por desafios especificamente nesse aspecto da vida no aspecto íntimo no aspecto sexual no momento da noite. Porque esse demônio a gente pode falar ela tem uma força muito maior. Agora veja bem você me pergunta o que pode ser feito? A gente tem que entender uma coisa. Um anjo ou um demônio ele só consegue atuar quando ele vê uma porta aberta. Um ladrão ele só vai conseguir entrar numa casa se naquela casa não tem as fechaduras não tem o alarme não tem o sistema de segurança. Se o sistema de segurança ele está completamente desativado a porta está aberta então isso vai atrair as pessoas erradas. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. se durante o dia a pessoa teve vários tipos de comportamento errados que tipos de comportamento em três níveis o nível da fala dela às vezes ela falou de coisas de uma forma de baixo calão de piadas que são erradas de serem contadas e assim por diante a nível de pensamentos que ela teve pensamentos pensando em outras mulheres às vezes na ação que isso é também considerado a ação quando ela estava vendo ela fazia a questão de ver seja na internet filmes que não são corretos de serem vistos ela coloca a visão dela em mulheres que estão andando na rua mulheres que são casadas contra os homens que não são casadas e a pessoa está casada ele tem a sua esposa mas ele está olhando para as outras o que acontece isso daqui fica na alma da pessoa essas falas esses pensamentos essas visões não desaparecem como se fosse uma nuvem como se a pessoa não tivesse feito nada não é verdade isso fica na nossa alma então nesse caso as defesas espirituais da pessoa estão abertas aquilo que ela fez durante o dia abriu as portas abriu todos os cadeados então é o lugar onde esses demônios vão atuar especialmente a Lilith isso aqui é um dos casos específicos do que acontece a noite que a pessoa tem que tomar muito cuidado é muito curioso porque a gente tem uma passagem talmúdica que tem muito a ver com isso está escrito que quando um justo ele dorme ele tem um sonho de pecado quando ele se desperta ele fica triste já o malvado quando ele dorme ele tem um sonho de pecado ele fica feliz por que isso? o malvado a gente consegue entender ele fala durante a minha vida enquanto eu estou acordado eu tento aproveitar eu tento curtir não tenho problema nenhum faço o que eu quero não importa para mim a palavra de Deus nem nada então ele fala ainda consegui aproveitar enquanto estava dormindo eu tive um proveito em dobro então para ele está tudo maravilhoso mas o justo é que ele se vê perante uma situação bem mais complexa por que? porque ele é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus e acontece que durante a noite ele teve um sonho de pecado ele teve um sonho que ele estava imaginando que ele estava fazendo alguma coisa errada contra a pessoa contra a mulher qualquer coisa assim então ele acorda triste por que? porque ele fala foi alguma defesa que eu abri durante o dia e pode ser que eu nem percebi mas ela ficou gravada então por isso que ele acorda triste e ele se prepara para fazer o processo dele de tilvá de arrependimento é muito importante a gente entender ou seja que são coisas que acontecem na prática na nossa vida então o ser humano ele tem que fazer o esforço dele para se blindar dessas mais influências todo tipo de mais influência a gente tem que saber que muito do que vai acontecer à noite nos sonhos atuação desses demônios seja no aspecto sexual ou em outros aspectos vai ser fruto do nosso comportamento durante o dia então a gente tem que se blindar tem que saber que os nossos atos espirituais eles não desaparecem a gente tem que aprender que se Deus dá para a gente o poder da fala a gente pode se comunicar com Deus o poder da visão de ler os livros sagrados de ver pessoas que estão precisando da nossa ajuda e a capacidade de pensamento uma capacidade que somente o ser humano tem de uma forma tão sofisticada em todo o planeta Terra então a gente entende que isso aqui tem que ser usado da forma correta para o bem para que a pessoa possa se aproximar de Deus e não aconteça exatamente o contrário um afastamento de Deus porque a pessoa utiliza a fala dela a visão dela os pensamentos dela de uma forma errada então aqui a gente viu uma forma muito clara da influência que os nossos atos tem e de como isso pode fazer realmente você aniquilar os demônios da noite a gente a gente a gente se aproxima de Deus